Olá, muito boa noite a todos. Obrigado por estarem connosco para mais uma meia hora de bom ambiente. Desta vez para o primeiro de três webinares no âmbito do projeto Mobilizar rumo à Polição Zero, lançado esta semana e que já pode ser visitado em www.mobilizar.pt. O projeto é financiado pelo Fundo Ambiental no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 na área de intervenção de saúde de qualidade e cidades e comunidades sustentáveis. O projeto tem como principal objetivo contribuir para uma maior informação, sensibilização e capacitação dos cidadãos a agirem sobre os problemas ambientais locais, nomeadamente a qualidade do ar, o ruído e a mobilidade. Pretende ainda paralelamente contribuir desta forma para a mudança do paradigma da mobilidade em Portugal e simultaneamente para a descarbonização da sociedade rumo à Polição Zero. O Mobilizar apresenta um conjunto de valências dirigidas a diferentes públicos-alvo, os cidadãos no geral, os professores e os jovens a idade escolar, segundo e terceiro ciclo do ensino básico, mas também os municípios, procurando sempre que haja um diálogo entre os vários atores, com vista ao potenciar de soluções conjuntas. Estas valências do Mobilizar estão materializadas entre os grupos principais de iniciativas, que é um concurso de ideias nestas três temáticas para os alunos do segundo e terceiro ciclo de todas as escolas do território nacional, um conjunto de webinars também nas três temáticas, ar, ruído e mobilidade, a decorrer entre novembro e janeiro e que serão dirigidos à população em geral, aqui na meia hora de bom ambiente, aos professores, aos alunos e ainda aos municípios. Vamos lançar ainda, a partir da manhã, a campanha nacional de monitorização do ruído, portanto, contamos com todos para participarem, enviando-nos, fazendo medições de ruído na vossa área e enviando-nos essas medições. Sem mais demora então, convido-vos a mobilizar connosco nesta sessão de Mobilizar Portugal, nos desafios da qualidade do ar, que contará com a participação da nossa convidada de hoje, a engenheira Dília Jardim, diretora do Departamento de Gestão Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente, tem a seu cargo as áreas da proteção da camada do ozono, da prevenção e controlo do ruído, da segurança ambiental e das populações em matéria de químicos, da rotulagem ecológica, das compras ecológicas, dos sistemas voluntários de gestão ambiental e da qualidade do ar. É ainda a representante nacional dos fóruns internacionais e comunitários relativos à poluição e à qualidade do ar e ponto focal da Agência Europeia do Ambiente nesta matéria, a quem eu passo desde já a palavra. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a Zero o convite, a APA e o convite à minha pessoa. Dizer-vos que é a primeira vez que estou a fazer uma intervenção nesta plataforma e, portanto, isto é um desafio para mim e vamos acreditar que o desafio vai ser vencido. Então, vou passar deste já a partilhar a tela, com a minha apresentação. Portanto, os desafios da qualidade do ar. Eu vou focar, essencialmente, na importância da qualidade do ar, nas políticas nacionais para a qualidade do ar e na articulação entre essas políticas, dar um ponto de situação da qualidade do ar que respiramos, também falar um pouco da disponibilização da informação ao público e das iniciativas de comunicação que temos desenvolvido nesta matéria nos últimos anos. Então, começando, porquê é que a qualidade do ar não importa? E esta resposta é de várias formas. Começando logo pelas questões essenciais do ser humano. O ser humano consegue passar vários dias sem comida, ter várias horas sem beber, mas poucos minutos sem ar. E, efetivamente, nós respiramos o equivalente a 14 quilos de ar por dia. Estima-se que em todo o mundo, cerca de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causas diretamente relacionadas com a poluição do ar. Na União Europeia, a poluição atmosférica provoca, em média, mais de mil mortes prematuras por dia, o que é 10 vezes superior ao número de mortos em acidentes de viação. Nós, nos acidentes de viação, ficamos chocados, temos a noção do impacto. Na poluição do ar, é uma morte silenciosa, não existe nem sequer registro de óbito com essa definição e, portanto, é o que se chama um problema oculto. Em Portugal, ocorrem, em média, cerca de 6 mil mortes prematuras por ano devido à poluição do ar. A qualidade do ar importa porque tem um forte impacto na saúde humana, danifica os ecossistemas e é um frustrador das alterações climáticas. De facto, nos ecossistemas têm danos na vegetação, na perda da biodiversidade, na acidificação e na saturização dos ecossistemas. No clima, funcionam como gás de efeito estufa de curta duração, no caso do ozono e do metano, e as partículas finas alteram o forçamento radiativo, contribuindo fortemente para o desgelo dos glaciares. Na saúde, pode provocar efeitos agudos e crónicos, e as doenças respiratórias e cardiovasculares, em especial nos grupos mais sensíveis, nas crianças idosos e grávidas. Tendo em conta este problema e sabendo a dimensão dele, as políticas nacionais são o fator para a resolução destas questões. E é um desafio encontrar a melhor forma para abordar o problema. Desde os anos 80, aqui existem políticas do ar, e algumas delas bem sucedidas, como o caso da redução do teor de enxofo nos combustíveis e mesmo do chumbo na gasolina. Conseguimos, de facto, melhorias de qualidade do ar nestes suas poluentes significativas, mas apesar da redução na fonte, nem sempre se consegue a melhoria da qualidade do ar pretendida. E nessa constatação foi necessário abordar de uma forma diferente as políticas de qualidade do ar. E tendo em conta não só o contexto de interligação entre políticas, mas também o contexto da circularidade e da inovação como fatores para atingir os objetivos desejados. E assim surge a primeira Estratégia Nacional para o Ar, que foi aprovada em 2016, e que tinha como visão melhorar a qualidade do ar e com vista à aplicação da saúde humana, da qualidade de vida dos cidadãos e à preservação dos ecossistemas. Esta estratégia também tinha, e tem que ter qualquer estratégia política, diferentes vertentes de atuação. A atuação a nível nacional, com legislação global para a harmonização de procedimentos, quer a nível de fontes e desfontes, quer a nível de avaliação nas zonas e nas remunerações. Abordar temas como poluição, que se quer gerada por poluição secundária e que é regional, como eu falo. Políticas e medidas dirigidas a cidades de média dimensão, que têm problemas quer de tráfego, mas também podem ter problemas relacionados com o crescimento doméstico ou com outras fontes mistas na zona. E depois medidas mais locais e específicas, direcionadas para as grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, onde a natureza das fontes é muito homogénea, que são essencialmente um tráfego que pode obviar, mas que, de facto, com as dificuldades são graves de poluição e têm uma grande população exposta. Atualmente, a estratégia, que era a estratégia 2020, está a chegar ao seu fim, e os objetivos que ela tinha, alguns deles precisam de ser revistos, e estava consignado na própria estratégia, que no final do ciclo tinha que ser feita uma revisão. Outros mantêm-se atuais. Portanto, um dos objetivos primeiros era atingir em 2020 as metas para as emissões de polentes atmosféricos e os valores limite da qualidade do ar. As emissões já estamos a cumprir. Os valores de qualidade do ar eram o objetivo, era que em 2020 atingíssemos o cumprimento integral dos valores limite. Este ano é um ano atípico, não sei, até poderemos conseguir, face às situações anormais que temos, até pode ser que se consiga, mas tem que se ter em conta que há uma incerteza desse cumprimento e tem que se avaliar se as medidas foram suficientes para atingir. O outro objetivo era o alinhamento das políticas de qualidade do ar com as políticas climáticas, porque os co-benefícios são evidentes e essa abordagem está de novo a ser posta em cima da mesa, portanto, com o Plano Nacional de Energia e Clima 2130, com medidas que têm sinergias com a qualidade do ar. Há o retorno de neutralidade carbónica, que estabeleceu cenários e para os quais também foram tidos em conta para fazer os cenários de projeção das emissões climáticas para o ar. A própria diretiva NEXC estabeleceu metas mais exigentes para 2030 e introduz um novo fluente, que é as partículas finas. As partículas finas são um desafio, porque tanto são emitidas diretamente por as fontes de combustão, como também são obtidas por fluentes secundários, ou seja, por formação secundária de outros fluentes no ar. Tem aqui um desafio adicional para se conseguir reduzir. O objetivo de atingir a longo prazo os valores recomendados pela OMS já existiam na Estratégia Nacional, na Estratégia Nacional atual de 2020 e continua a ser atual, portanto, continuará a existir nesta nova revisão em este novo quadro de política que se vai consubstanciar no Plano Nacional de Controle de Polícia Atmosférica de 2030. Este plano tem que ter em conta o definir um quadro de medidas que possa servir de suporte para os planos de melhoria da qualidade do ar, que são da responsabilidade das comissões das CCBRs, e que poderão utilizar o pacote de medidas que são avaliadas como custo eficazes e que se adaptem melhor à sua zona de demoração para se atingir os objetivos pretendidos de cumprimento de zona de qualidade do ar. Este plano também tem necessariamente em conta as diferentes estratégias que estão a ser aprovadas atualmente e que têm uma relação de benefício para os objetivos de qualidade do ar, nomeadamente, aqui só a título de exemplo, a Estratégia de Longo Prazo para a Recuperação dos Edifícios, com uma melhoria na eficiência energética, com a utilização de energias mais lentas para o aquecimento, que são significativas na melhoria da qualidade do ar. Ainda a ajuda é para a inovação da agricultura 2030 e o plano da agricultura comum, o Pacto da Agricultura Comum, que acaba por atuar sobre um setor que tradicionalmente não tem investido na qualidade, em medidas que protejam a qualidade do ar e que agora torna-se premente, porque as emissões de harmonia, portanto, degradam a qualidade do ar pelas suas próprias emissões, como contribuem também para as partículas finas, portanto, são um fator relevante a ter em conta na estratégia que se vem a desenhar agora para a gente. Quanto aos sistemas da informação, eles são um pilar importante para toda a estratégia e para toda a política de qualidade do ar. E a informar e dar a conhecer leva a que as pessoas ganhem massa crítica para poderem decidir bem e para poderem exigir o que lhes é devido, portanto, é um direito de esperar a bom ar. E isso tem que ser assumido pelas pessoas e pela sociedade. Este sistema de informação é um sistema poderoso, tem capacidade de reportar à Comissão Europeia da avaliação que nós fazemos, tem a possibilidade de reportar informação ao público, que vamos ver mais à frente sobre que moldes, ou os investigadores têm interoperabilidade com outros sistemas e também fazem a previsão da qualidade do ar. Em termos de disponibilização da informação ao público, foi constituídas ferramentas simples de comunicar com umas cores para identificar se o ar está bom, se está muito bom, se está médio, se tem problemas, portanto, temos neste quadrinho. Temos aqui a identificação também dos avisos, a possibilidade de ter isto em gráficos, em tabelas, portanto, uma variedíssima capacidade de transmitir informação sobre diferentes formas. Ainda foi constituída, o ano passado, um map para telemóveis, portanto, para o Android como para a Apple, que permite a cada pessoa, na sua localização, conhecer, no momento, a qualidade do ar que está a ser medida e, no dia seguinte, qual será a qualidade do ar na sua zona, ou noutra na zona qualquer que pretenda. Portanto, isto dá para ver para Portugal e para a Europa inteira, portanto, é uma ferramenta de proteção e informação, podendo as pessoas assumirem comportamentos adequados em função da informação que têm, nomeadamente desporto, atividades ao ar livre, portanto, a utilização desta informação para a sua proteção. Como é que está a qualidade do ar que respiramos? E isto também é obtido através deste sistema de informação. Em 2019, a informação que nós temos aqui identifica ainda problemas de qualidade do ar nas pelas aglomerações de Lisboa e do Porto, e ainda desta aglomeração que se chama Introdorinho, que, portanto, estão a exceder o valor limite anual de NO2. Neste ano já não se excedeu o valor limite horário, portanto, tem havido alguma melhoria lenta, mas tem havido. E, em relação ao ozono, temos aqui um panorama diferente. O ozono tem um objetivo de longo prazo de ser cumprido inicialmente em 2020, e nós, em quase todo o território, estamos acima desse valor, desse objetivo de longo prazo, exceto aqui nestas zonas do norte, a verde, que estamos a concluir. Na zona do norte-interior, estamos acima quer do objetivo de longo prazo, quer do valor alto. Temos os problemas do verão e do calor, e, portanto, é um dos poluentes que também é muito difícil de atuar e tem que se reduzir muito em termos de índices primários. O índice de qualidade do ar é uma forma simples de comunicar e de informar e de ver até que distância que estamos de atingir os valores da OMS, e com isso temos feito uma alteração das nossas escalas de valores. No caso do ozono, reduzimos as escalas e, no ano de 2019, tivemos zonas com mais dias de médio, exatamente porque fiquemos mais exigentes nesse intervalo e estamos a tentar caminhar para os valores da OMS. A social domínio existe conselhos de saúde para as pessoas poderem também se protegerem e atuarem. Só porque é atual e faz sentido vermos como é que estas situações que são anormais nestes tempos tiveram influência na qualidade do ar e, efetivamente, nós tivemos agora um perigo de emergência que levou a um encerramento de tráfego nas grandes cidades e, pela primeira vez, tivemos na prática aquilo que conhecíamos na teoria, a evidência de que esta fonte era a principal responsável pela deagredação da qualidade do ar. Isto é um estudo que foi feito com 25 dias antes do início do estado de emergência, que fez o 6 de março, e 25 dias depois desse dia, e comparando esses 25 dias antes com os 25 dias depois, temos as porcentagens de produção, que são muito significativas. Em Esboa temos 79% de produção nas concentrações da qualidade do ar. No Porto, em Coimbra temos 66%, em Setúbal temos 37%, em Guimarães 60%, no Porto 62%, em Braga 49% e a Aveiro, que é mais, que a porcentagem é menos reduzida, temos 26% mesmo assim. E, portanto, isto de facto demonstra que o nosso comportamento influencia a qualidade do ar. E estas situações de direitos excepcionais em que houve a adoção do teletrabalho, uma parte significativa da população, também houve a utilização, um incremento da utilização de serviços online, de entregas porta-a-porta, de takeaway, foram tudo alterações nos nossos comportamentos, que nos devem fazer refletir e avaliar as mudanças nas nossas escolhas diárias, nos nossos comportamentos, como um fator que influencia o ar. O ano passado, e porque era necessário contribuir para esta sensibilização, foi instituído o dia nacional do ar, que foi o dia 12 de abril. Este dia tem como intenção criar alguma oportunidade de envolver a comunidade num tema que muda anualmente e que deve ser trabalhado em criar uma visibilidade e uma alteração de comportamentos e chamar para a atenção do nosso direito de todos respirarmos um bom ar. A campanha teve uma adesão muito espontânea de várias figuras públicas e que contribuíram para dar a cara e dar as suas mensagens. E, portanto, existe um site, este que está cá em cima, para um bom ar, em que os parceiros que aderiram à campanha podem ir pescar material promocional, utilizá-lo, divulgar os seus eventos. Portanto, é um site aberto à comunidade e dos parceiros que queiram aderir a esta campanha. E acabava por aqui. Não maçava mais com mais informação. Obrigada. Muito obrigada, Engenheira Adélia, pela sua apresentação. Eu sei que falou, mas gostava de lhe fazer esta pergunta. Tendo em conta que estamos no final de 2020, que a ENAR 2020 acaba agora também, disse que um dos principais objetivos, portanto, é o cumprimento dos objetivos de emissão e de qualidade do ar e que já estamos a cumprir, mas que estamos também no caminho para atingir os objetivos de qualidade do ar recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que são mais restritivos. Portanto, o que eu perguntaria era em que ponto estamos desse caminho de chegar aos intervalos, aos valores definidos pela Organização Mundial de Saúde. Ainda temos um caminho a percorrer, principalmente para o NO2. O NO2 não sofre grandes alterações em relação ao valor de limite, mas, por exemplo, as partículas, a OMS é muito mais exigente que os valores legais. E nós, neste momento, até estamos a cumprir o valor de limite, o PM10, mas se avaliarmos em função dos valores da OMS, estamos ainda muito longe. Portanto, as partículas é um desafio, o ozono é outro desafio. Eu diria que o NO2, se as medidas de mobilidade forem bem implementadas, e se o comportamento das pessoas se alterar em termos de deslocações, em termos de escolhas do seu dia-a-dia, é, provavelmente, um poluente que não levará poucos anos a conseguir cumprir. Agora, as partículas e o ozono serão os nossos desafios maiores. Os mais preocupantes. Agora, tínhamos... E tem mais efeitos na saúde, só por aí. Sim, também. Agora, gostava... Temos aqui uma pergunta do José Alberto Pereira, que diz, cada vez mais tem sido notícia casos de legionela em diversos pontos do país, como foi o caso recente na Póvoa do Arzinho e Vila do Conte, inclusive no ano letivo de 2018-2019 aconteceu na minha escola. A propagação da legionela está relacionada com a qualidade do ar? Eu, de uma maneira simples, diria que não, porque não é um poluente, é uma bactéria. E as bactérias, normalmente, essa bactéria desenvolve-se na água. Agora, a forma como as pessoas podem ser contaminadas, normalmente pode ter um fator também do ar, embora seja muito localizado, porque é através de aerossóis. E esses aerossóis, ou são expelidos num ducho, num spa... Portanto, é preciso que haja aerossóis para poder transmitir a bactéria. Portanto, não é um poluente, não é transmitido pelo ar. Ok. Acho que ainda temos aqui o tempo para mais uma pergunta, da Heloisa Oliveira, que pergunta, se tivesse de estabelecer prioridades, quais seriam as fontes de poluição mais relevantes para a qualidade do ar? Agricultura e transportes? Resíduos? E que soluções imediatas poderiam ser implementadas? Sem dúvida que transportes e agricultura são fatores essenciais. E em transportes, eu acho que toda a conjuntura atual se configura para tentar resolver o problema. Quer a mobilidade elétrica, quer as opções de transporte coletivo, de partilha, de automóveis ou de bicicletas. Existe uma panóplia de soluções que só estão à espera de serem bem implementadas. Portanto, acho que os transportes têm um caminho a trilhar. A agricultura. A agricultura tem muitos desafios, porque os fertilizantes são um problema. a utilização do espalhamento do churumo e dessa parte toda de fertilizantes orgânicos também é outro problema, porque carece de boas práticas para não gerar problemas secundários. E outra questão tem a ver com os resíduos agrícolas e os soberantes que muitas vezes se utilizam práticas de queima e que também não favorecem nada à qualidade do ar. Portanto, há toda uma série de fatores a equacionar nesse setor que sejam custificados e que permitam que ele seja um setor limpo, se assim se pode chamar. Até porque, pronto, se isso me permite acrescentar, tanto esta abordagem da temática da qualidade do ar tem e deve sempre possível assegurar as sinergias com as políticas e os domínios das alterações climáticas, da transição energética, da mobilidade sustentável, da economia verde, etc. Portanto, penso que se esta abordagem também for enquadrada dessa forma, para conseguir-se-á chegar mais facilmente aos objetivos, não é? Eu queria ainda... Desculpe. Eu ia dizer que as alterações climáticas são um objetivo a longo prazo, mas as implementadas que ajudem as alterações climáticas têm efeitos a curto prazo para a nossa saúde. Iato, quase. Sim, sim. O que deu para ver também pelo contexto em que vivemos, que tal como mostrou nos seus dados, a melhoria, ou pelo menos a redução da poluição do ar de alguns poluentes, principalmente o NO2, durante este ano, principalmente durante o estado de emergência. Eu gostava ainda, porque penso que, se calhar, as pessoas que nos estão a ouvir, e tendo em conta que também aqui era como... Como é que os cidadãos, ou como é que a população, pode ter uma participação e um papel mais ativo, eu gostava de lhe perguntar, tendo em conta que a ferramenta, qual a arte tem sido uma ferramenta poderosa e permite, tem diferentes valências, mas no que toca à população em geral, qual é que acha que é o impacto que tem tido em termos de consulta e de uma participação, de facto, efetiva da população, do público em geral? Eu penso que, para o público em geral, a app será muito mais aliciante do que o sistema, porque a consulta é mais fácil no telemóvel do que no computador e a ferramenta, por ter muita coisa, às vezes tendo dificuldade de ser consultada no próprio telemóvel e é melhor no computador. O impacto que esta informação tem na população, eu acho que é pontual, porque... Mas é tudo uma aprendizagem, eu acho que durante muitos anos as pessoas ouviam a previsão meteorológica e ouviam, mas não a usavam no seu dia-a-dia, eu acho que hoje em dia toda a gente a usa no seu dia-a-dia, toda a gente planeia e vai ver o que é que vai estar no dia seguinte, porque vou fazer isto e vou fazer aquilo, porque vou vestir aquela roupa, porque... Pronto, enfim. E eu penso que a qualidade do ar é uma ferramenta que tem potencialidades, tem que talvez ser mais atletiva, tem que fazer um caminho, o caminho que fez provavelmente a meteorologia de entrar nas necessidades de cada um, mas ela é importante, ela é importante para os asmáticos, ela é importante para as pessoas que tenham problemas específicos, por exemplo, a previsão dos eventos naturais é algo que muita gente diz, ah, hoje senti-me de facto com a cabeça pesada, com dificuldade de respirar, e portanto, é só uma situação de eventos naturais e que a pessoa é sensível e faz com que ela se sinta... De efeitos, não é? Tem que saber o que tem. Os médicos também são outro público-alvo e eu estive numa conferência agora há pouco tempo com os médicos e eles dizem, esta informação é importante para nós, porque a gente não percebe às vezes, porque temos muitas consultas daquele dia e se soubermos que há uma situação anormal que leva para um determinado grupo de pessoas mais sensíveis, precisa de tratamentos específicos, nós já não duvidamos e não temos... E sabemos como atuar. Portanto, eu acho que ela está a entrar e está a entrar não só para a população, mas para os médicos, para o pessoal precisa dessa informação no seu dia-a-dia a trabalhar e é uma questão de interiorizar. Eu não sei se ainda tem tempo, mas vou-lhe pedir que seja se calhar muito, muito rápida, porque já acho que já não temos muito tempo, mas só gostava de saber, porque há aqui uma pergunta do Filipe Sousa que diz, porquê que o Nordeste Transmontanos está a laranja? O Nordeste está a laranja porque está a laranja porque de facto ultrapassou o valor do ozono e o ozono é um poluente secundário que se forma pela reação dos poluentes que são emitidos, por exemplo, nas grandes aglomerações, que são transportados para o interior do país e temos a terra quente Transmontana, que nós ouvimos falar, e ela de facto é um bom local para se produzir o ozono. O ozono, exato. E depois tem a proximidade também com a Espanha, que também ajuda no transporte de poluentes e portanto há ali uma situação geográfica especial que apesar de não ter fontes locais, leva a que ela tenha uma poluição com um poluente secundário. E isso é importante porque as pessoas não têm consciência. Não estão a visualizar. Pronto. Muito obrigada Engenheira Dília pela sua, mais uma vez, por ter aceito o convite e pela sua apresentação e resposta às perguntas. Resta-me desejar a todos a continuação de uma boa noite e estejam connosco para o próximo webinar de hoje é uma semana e também não se esqueçam que a partir de amanhã a campanha do ruído, a campanha nacional do ruído vai iniciar, contamos com a vossa contribuição. Adeus, boa noite, obrigada. e aí Abertura